Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre sento aí do outro lado. Como é que tá essa força, pessoal? Tranquilo aí? Vamos que vamos! C4 Picasso, esse carro aqui. Lembrando que muita gente pergunta qual é o meu carro também, né? Se eu tenho o Peugeot Citroën. Teve um cliente que trouxe um veículo aqui uma vez. E ele falou assim... Cara, primeiro, antes de tudo, você tem algum veículo Peugeot Citroën? Eu falei, não, tem um Citroën. Ah, não, então eu não vou deixar meu carro. Porque você tem especializado. Se você não tem Citroën, eu não vou deixar meu carro. Com sinal que nem você acredita na marca. Então vamos lá. Esse veículo, o cliente se decepcionou muito. Conforme a gente foi passando o serviço pra ele, o que tinha que fazer. Cara, vocês vão ver. Muito serviço. É o que a gente chama de mão suína, tá? Muita coisa mal feita. Muita decisão errada na hora de fazer um trabalho no carro. Joga dinheiro do cliente fora. Pessoal, a gente tá aqui pra prestar um serviço. A gente é um terceirizado do cliente. O cliente paga pra gente poder realizar um serviço no carro dele da melhor forma possível. E a melhor forma possível é um julgamento do mecânico. Então se eu achar que eu botar cola onde não deve é o melhor serviço, é o meu melhor serviço. Se eu julgar que eu devo colocar equipamento de boa qualidade, aparelhar o carro, trabalhar de maneira bacana, utilizar uma peça de qualidade o mais próximo possível, ou sempre que possível, genuíno, eu vou ter uma qualidade melhor e vou entregar mais e posso cobrar mais. Por quê? Porque eu vou entregar valor pro cliente e não preço, tá? Os dois você não consegue. Você nunca vai conseguir ter preço, melhor preço, melhor qualidade. Você não tem jeito, tá? Porque pra você ter qualidade você tem que investir. Pra investir alguém tem que pagar essa conta. É simples assim. Eu acho que isso daí tá mais do que claro pra todo mundo. Vocês vão poder ver. Carro, meu Deus. Muita fuçação no carro, cara. Dá uma pena ver o dinheiro do cliente jogado fora. Jogado fora. Enfim, vamos lá? Vamos rodar a vinheta aí. Que aliás, ano que vem tem novidade no nosso canal, tá? Eu pretendo mudar a vinheta. Quero fazer uma vinheta mais nova. Eu adoro essa vinheta aí do estilo Marvel, né? Eu comprei essa vinheta, muita gente não sabe. Eu comprei essa vinheta, né? Paguei pra desenvolver ela. E vou atualizar, já tá muito antigo. Apesar do pessoal gostar muito, vamos ver se a gente faz uma vinheta mais legal, tá? E a novidade do ano que vem é o seguinte. Vocês vão poder participar da abertura dos vídeos. Eu vou criar um método pra você poder enviar uma abertura pra gente. Nós vamos... Daqui a pouco eu vou... Vamos ver se eu mostro pra vocês como que eu quero fazer isso. Mas vocês vão poder fazer vídeos e enviar pra gente. Lógico que nem todo mundo, porque eu tenho muito inscrito. Se todo mundo enviar vídeo, eu nem posto tanto vídeo assim, né? Então a gente vai fazer uma seleção e postar alguns vídeos de vocês na abertura do nosso canal. O que vocês acham? Legal, né? Vocês vão poder aparecer aí no nosso canal na abertura. Eu vou montar a forma que nós vamos trabalhar isso. Mas vai ficar muito legal. Então vem vinheta nova, vem umas coisas legais, a qualidade do vídeo melhorando. E uma outra coisa também. Eu tô pensando em fazer os vídeos do ano que vem, 2021, como vídeos do dia a dia da oficina. Aquele estilo de vídeo onde vai filmando vários carros, mostrando os procedimentos que estão sendo executados. Vamos tentar fazer isso. O que vocês acham, né? Comenta aqui embaixo se você acha esse tipo de vídeo legal. Quer ver alguns canais que trabalham assim, por exemplo? O Emerson trabalha assim, né? Da Scope Car. Ele vai filmando o dia a dia e no final da semana ele posta tudo que rolou naquela semana. Isso é legal, né? O que vocês acham? Ou vocês preferem o vídeo focado de um carro do início ao fim? O que vocês acham? Porque eu sempre fiz assim. Focando num carro. Vocês acham legal o vídeo do dia a dia? De repente a entretenimento é melhor? O que vocês acham? É legal testar ou mantendo essa forma? Comenta aí embaixo, vamos interagir, tá bom? Então vamos lá. Vamos trabalhar. Pessoal, vamos lá. Não sei nem por onde eu começo aqui. Cara, esse carro é uma coleção... A coleção de Monsuína, tá? E aí o pessoal vem criticar a Citroën. Mal sabem arrumar os veículos e estão falando bobagem para não falar um palavrão aqui. Tem muito cliente que segue o vídeo, que assiste os vídeos aí na sala. Então não posso falar, mas não é fácil não, cara. Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Já deu pra ver, né? Cheio de cola no coletor de admissão, olha aí. Tá? O pessoal mete silicone no coletor de admissão. Esse oring aqui é muito raro ter que trocar, mas nesse caso é só trocar. Troca os oringes, fica com o serviço limpo. Agora chapa a cola no negócio. Qual o trabalho que dá? Pra gente ficar raspando isso aí, pra poder limpar aqui o coletor, pra colocar um oring novo, né? Uma junta de vedação ali do coletor, pra não ter entrada fossa de ar no carro. O pessoal adora silicone, né? Silicone no cavalete, vazando água. Dá pra ver aqui que ele é uma junta de metal, ó. Dá pra ver? É uma chapa metálica nova. É só você trocar a chapa metálica, torquear certinho um quilo e boa. Resolve o problema. O cara vai e faz um sanduíche de silicone e o que que acontece? Vaza do mesmo jeito. Não adianta nada, tá? Bom, vazamento de óleo geral aí na correia. Dá pra ver aí, ó. Tem óleo pra todo lado. Tudo bem, né? Isso aí, enfim. Trocar os retentores, ver de onde tá vindo isso aí. O João vai desmontar. E o carro extremamente quadrado. Varia de falha, dando mensagem de falha de motor no painel. A gente vai entrar com o aparelho. Acho até que já entrei e já puxei o score, mas não lembro de cabeça agora no início do vídeo. Mas depois eu vou mostrar isso. Ponto, tá? Vamos conferir o ponto? Pois é. Colocamos as varetas, ó. As varetas estão alinhadas. Ferramenta lá embaixo, fazada. Mas aqui em cima, praticamente dois a três dentes fora. Mais um dente fora, ele empena a válvula. Então tá, assim... Tem risco de pé na válvula? Não. Aqui não. Mas tá próximo. Porque esse carro com três dentes ou mais, um pouco mais de três dentes, você começa a bater no início da válvula ali, né? Porque a válvula tá fechando, o pistão pega ela. Então, aí, ó. Aqui é o orifício de fazagem, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui na câmera. Meio difícil. Ali, ó. Na reta do meu dedo ali, é onde a ferramenta entra quando faz o motor. E aí, você olhando aqui, ó. Ela tá bem fora, ó. Tá vendo? Contando os dentes, dá em torno de dois a três dentes quase. Entre dois e três dentes fora. Então, quase três dentes fora. Vazamento de óleo pra caramba ali. A polia tá toda estripada, ó. Toda machucada com cola. Tem que ver o que vai ser feito ali. Talvez não tenha que fazer tanta... Porque também você começa a arrumar tudo. Troca a polia pra um original. Começa a botar tudo original. Começa a resolver tudo. Da maneira mais fácil, que é trocar tudo. Aí, o cliente berra, né? Não adianta. Também tem que ver o que é possível fazer. Trocador de calor. Tá sujo. Ah, mas se é normal vazar. É, é normal vazar. O que é normal... O que não é normal é desmontar e botar cola, né? Quer dizer... Pensa o seguinte, pessoal. Alguém pagou pra botar cola nisso aqui, que é o cliente. Que não é o jeito certo. Tá tendo que refazer. Alguém pagou pra mexer ali e botar cola. Que tá do jeito errado. Que não é pra fazer. Vai fazendo as contas do prejuízo. Né? Alguém pagou pra mexer aqui e tá vazando óleo e não resolveu. Vai ter que pagar de novo. Alguém pagou pra tirar esse vazamento aqui. Botaram cola. Vai ter que fazer de novo. Então, olha os prejuízos que isso vai acumulando, né? Pensa em tudo que foi gasto pra fazer isso. E agora vai ter que fazer de novo do jeito certo. Vamos lavar isso tudo aqui. Deixar limpo, né? Raspar toda essa cola. Não pode arranhar o coletor. Tem que limpar tudo. Lavar tudo aqui. Ver o vazamento onde é. Tirar essas colas. Trocar os retentores. Os vedadores. Lavar isso aqui. Tirar essa cola do trocador. Provavelmente tem cola aqui atrás também. Colocar junto original. Do jeito certo. E por aí vai, né? É. Infelizmente é um show de suinagem no carro, né? Show de mão. A galera gosta, né? Vocês gostam. Vocês adoram esses vídeos assim. Cheio de mão suína. Vocês gostam de ver sangue mesmo. Ali também. Vamos lá em paz tudo aqui. Soltar o cavalete. Tem cola no cavalete. Tem cola na válvula termostática. Né? Infelizmente é isso. Eu acho que cola é distribuída de graça. Não paga não. Não deve ganhar. Cliente traseiro. O cliente reclamou. Carro preso e tal. Também puderam. A pastilha tá errada, tá? Olha só. A roda tá travada. Não consigo nem girar a roda. Parece que o carro tá frenado. Aqui, ó. Se vocês observarem. Olha o espaço que tem aqui, ó. Que a pastilha não entra. Tá vendo, ó? Olha o vulvão que ficou ali. Colocaram a pastilha que não é do carro, tá? E aí o que aconteceu? Ela andou aqui dentro e travou entre a pinça e o disco que agarrou ali, tá? Então vai ter que trocar uma pastilha. Arrancar fora isso aí. Fazer o jeito certo. Arrumar essa nojeira aí, né? Bom. O que mais? Onde tem suinagem aqui. Tem bastante mão suína nesse carro. Vamos lavar isso tudo aí. Lavar esse motor por baixo, né? Aí vai bastante descarbonizante. Outra coisa ali, ó. O coxinho vazou óleo. Estourou a bucha que vai ali, ó. Vamos ter que arrumar uma bucha pra substituir ali. Ver se eu consigo encontrar. Bom, é isso. Sem contar que cortaram as mangueiras de água quente, né? Provavelmente vazou arrefecimento dentro do carro. Veio de mexer lá, trocar o radiador. Vou te dizer. Eu tenho um veículo desse com 200 mil rodados. Sempre usou aditivo desde zero, tá? Sempre usando. Agora eu tinha muito tempo que eu utilizei o Tirreno. Já usei Radiex e já comprei ele com aditivo original ainda de fábrica, da montadora. Sempre teve aditivo no veículo. Nunca teve vazamento no meu carro. Nunca teve vazamento. Com 200 mil rodados. Um carro 2008, tá? Esse carro aqui, já arrancaram. Não usa aditivo. Olha o reservatório como é que fica, ó. Todo sujo de barro, né? O mecânico não orienta a usar aditivo. Fala que a água é essa mesmo, que isso é essa mesmo. Que o Brasil é muito quente, não precisa de aditivo. E aí você tem um sistema que começa a comprometer. Começa a vazar dentro do carro. Coisa que o meu nunca vazou. O carro tem mais de 10 anos com 200 mil rodados e nunca vazou. Começa a vazar. O que o cara faz? Mete a navale, corta o tubo e isola o ar quente. O carro com ar digital. Precisa daquilo ali pra temperar o ar. Enfim. É isso aí. Como é que tá esse? Tá bravo. Tá. Mas dá pra arrumar? Dá, dá pra arrumar. Né? Enquanto tiver dinheiro, tem solução, né? Com certeza. Mas tá bom. Desanima um pouquinho o mecânico, mas é assim mesmo. Não dá pra pegar filé mignon todo dia, né, João? De vez em quando tem que pegar uma costela pra arruia também. O cliente acompanha o canal. Segundo ele, falou o seguinte. Tô cansado de gastar dinheiro. Torrar dinheiro. Torrar dinheiro e o carro ficar ruim. A suspensão desse carro, pessoal, tá batendo de uma maneira que parece que o carro vai desmontar na rua, tá? Vai desmontar na rua. Vou mostrar uma coisa pra vocês, ó. Tá vendo ali, ó? Olha a folga do coxinho com o chassi, ó. Olha o espaço que tá aquilo ali. E pra quem já conhece os vídeos aí, sabe que tá na posição errada, né? Tá vendo aqui, ó? O chanfro aqui tem que ser aqui na frente, tá? Então, além do coxinho estar na posição errada, ele tá com uma folga ali que o pessoal não deve ter apertado o amortecedor no chão ou então estourou de tal forma o coxinho que ele arriou ali. Não sei o que aconteceu. Então já vai ter que mexer ali no amortecedor, desmontar esse coxinho e ver se o amortecedor tá ruim. Se tiver ruim, vai ter que trocar também, tá? Amortecedor original ainda. Provavelmente vai ter que trocar esse amortecedor. Ali até que tá razoável. Tá tudo no local, mas tá batendo. Então vai trocar coxinho, vamos desmontar provavelmente o amortecedor. Vamos ver se a gente vai seguir com isso. Tem mais umas coisas de suspensão que isso aí depois eu mostro. Acho que pivô, um monte de coisa aí, tá? TBI também tá podre. Vamos ter que limpar e fazer o reset. É isso. Vamos seguindo aí. Pessoal, vamos lá. O João fez a gentileza de subir o carro aqui pra gente começar a ver os BO aqui também. Ele me lembrou que tem mais BO. Tá vendo aqui, ó? O parafuso da balança? Esse tá apertado. E esse aqui tá solto, tá? Esse aqui tá solto. Dá pra girar na mão? Não. Aqui, na mão, ó. Olha isso, pessoal. Se isso aqui solta, cara. A família no carro. Meu Deus do céu, cara. Trocaram a porca. Essa porca daqui é daqui e a daqui é daqui. Fizeram, ó. Fizeram a inversão. Cara, esse carro tá lambuzado de óleo de uma tal maneira que deve ter arrebentado tudo. Até a bucha aqui dá. Deve estar... Que pega óleo, detona. Mais um detalhe aqui também, ó. Mais um detalhe. Pequeno, pequeno grande detalhe. Trocaram o amortecedor traseiro. Joia. Bom roubo. Um bom amortecedor, tá? Esqueceram de botar o batente aqui, ó. Tem um batente que vai aqui, né? Eu brinco, chamo de chupetão. Eu tenho vídeo que eu mostro isso. Tem um batente desse tamanho que vai aqui. Bem grande. E aí não colocaram, tá? O que acontece? Fim de curso do amortecedor, o carro soca. Isso acaba com o amortecedor, tá? Porque o batente, ele existe aqui justamente pra não deixar o amortecedor socar. Então, quando você anda com o carro, passa na lombada que tem peso atrás, o carro tá cheio. Se você passar muito rápido, ele bate no fim de curso, ele bate direto no amortecedor. O amortecedor fecha todinho e bate. O que acontece? Gera vazamento no amortecedor. Então, esse amortecedor aqui, se não colocar o batente, é jogar dinheiro fora. Olha o tanto de prejuízo. Vai ter que desmontar de novo e botar o batente aqui, tá? Sendo que botaram o amortecedor e não colocaram o batente. Ah, não encontrei. Cara, não sei. Comenda na Peugeot. Faz o serviço certo. Bom, tem mais coisa, né, João? O que mais? Tem o... Essa busca você já mostrou. Aqui, ó. Olha o que aconteceu, ó. O motor tá solto. A torção dele aqui. Ela socando. Trocaram o coxinho, é novo. Mas não tiver a capacidade de resolver essa bucha aqui, tá? Agora vamos ter que dar um jeito. Não é a coisa... Trocar o coxinho e não trocar isso aqui, é... Tomar banho e voltar a cueca suja. Não muda nada. Tirar esse monte de vazamento aí, lavar o motor por baixo. Tem uma colinha já no câmbio aqui, mas enfim. Ó, vazando o óleo na transmissão aqui, ó. Olha aí. Parece óleo de câmbio mesmo, tá? Tem que ver isso aqui também. Meu Deus, isso aqui eu nem tinha visto no orçamento. É, vamos lavar o motor, funcionar e ver se esse óleo é aí da transmissão. Mas parece que é. E por aí vai. Esse trocador de calor tá fazendo uma bagunça, hein? Por milagre não tem cola no brujão, né? Costuma ter cola no brujão. É. É, a gente tá zoando aqui, pessoal. Mas eu lamento, porque o cliente... A maioria dessas coisas aqui, o cliente pagou alguém pra fazer, né? E aí faz essa lambança, é dinheiro jogado fora. Dinheiro não dá na árvore, entendeu? Imagina, você trabalha um mês, paga, parcela em seis vezes a manutenção do carro. E isso acontece, né? É lamentável mesmo. Mas vamos em frente. Tá aqui, tem que resolver. Vou fazer uma correção. Aqui eu falei que tava vazando óleo. Isso aqui molhado aqui é o líquido de arrefecimento que tá vazando lá do cavalete. Botou pressão, ele escorreu, caiu aqui e ficou aqui babando aqui. Não é óleo da caixa não, tá? Então a gente vai lavar isso aqui tudo e ver essa questão aí do fluido da transmissão. Inclusive tirar uma amostra ali. Queria trocar o óleo da transmissão. Não sei se vai dar o orçamento aí. Tem tanta coisa pra fazer. Deixar por último aí. Se der, Deus. Pessoal, vamos lá. Aqui no C4 Picasso. Removido tudo aí pra identificar o vazamento. A gente achou que poderia vir aqui da polia do VVT, ó. Da polia não, da... Da eletroválvula do VVT. E teve a surpresa dela ter sido trocada já, ó. Tá vendo aí? Já foi trocado. Aí tem que entender o porquê disso, né? Talvez começar com o cliente. Porque eu já peguei muito caso do motor tá fora de ponto desse nível aqui. Duas, três dentes fora do ponto. Quando você afunda o pé, ele já varia de VVT, tá? Por quê? O módulo percebe que tem alguma coisa errada. Que a fase tá correta. Tem válvula fora de ponto. O motor tá fora de ponto. Não precisa explicar muito isso. E aí quando aciona o VVT, que ele vai variar o ponto. Ele fica perdido. O calculador não consegue ajustar o ponto. Porque o motor tá com o sincronismo errado. E aí já varia de VVT. Já peguei muito isso aqui. E aí o pessoal às vezes acha que tem defeito na eletroválvula. Mas pode ter sido defeito também. Então fica aquela dúvida, né? Não pode trocar uma... Eu não trocaria uma eletroválvula, não sei se ela tivesse quebrada, né? Realmente evidente que tá com defeito. Sem antes corrigir o ponto. Primeiro corrigir o ponto. Ver se o sistema volta a funcionar. Porque às vezes você troca a eletroválvula do VVT. E não é VVT, ponto. Né? Você tem um problema. Você tem que resolver o primeiro problema pra condenar outra coisa. Bom, vamos tirar e lavar tudo aqui. Trocar esses retentores. Os três retentores. Já que não tá vazando. Mas o vazamento tá vindo da tampa também. Tá escorrendo aqui, ó. Por trás da capa. Então vamos trocar a junta da tampa também. Pra adicionar no orçamento. Bom, do lado de cá vai ter que mexer no cavalejo. Tá tudo colado aí. Tudo lambuzado, ó. Tá. Aquela coisa. Aquele serviço top, né? Aqui o famoso da Comelec. O robô da Comelec faz a troca de marcha desse carro, né? Lembrando que esse carro não tem aquela vara que vai lá pra dentro. Porque ele não tem aquela manopla de câmbio. É a seletora em cima do volante. Ela dá um comando elétrico pra central que fica aqui. Essa central comanda esse robôzinho aqui. Que faz o chaveamento da troca de marcha aqui na transmissão, tá? E esse cara tá solto, ó. Vou mostrar aqui. Ó lá. O robô tá solto. Então vamos fixar isso melhor. Tirar esse cavalete. Lembrando que muita gente quando vai tirar o cavalete. Dá um banho de água aqui na CMF. Começa a defesa na CMF. Então a gente isola ela aqui. Ou saca ela fora. Depois calibra de novo. Pra trabalhar melhor nesse cara aqui. E não ter problema de risco danificar essa peça. E aqui atrás. É... Olha lá. A caixa de conexão da transmissão. Sem a capa. Toda solta lá atrás, né? Parece que já trocaram algum sensor aqui. E largaram aquilo jogado lá pra trás. Então a gente vai corrigir isso aqui. Aproveitar que tirou a bateria, tirou tudo. Lavar essa parte de cima aqui da caixa. Tirar a CMF fora. Lavar tudo. Trocar o cavalete. Ou fazer o que tem que fazer aqui. Colocar uma junta original. Raspar essa cola. Que trabalheira, hein, João? Meu Deus do céu. Você arruma mais cagada do que trabalha no defeito do carro. Tá faltando aquele suporte de lata aqui pra segurar os cabos, né? Fica tudo jogado aqui. O pessoal tira o suporte. Quando vai montar a peça, não monta o suporte de volta. E por aí vai, né? Tem válvula aqui? Deixa eu ver. Opa! Parece que tá sem válvula, hein? Vamos conferir melhor aqui. Aí, ó. Tá sem válvula. Já tá sem válvula. Tiraram a válvula termostática. Pra variar, né, cara? Quem faz esse tipo de serviço, tira a válvula termostática. Bom, vamos lá. Vamos adicionar uma válvula termostática no orçamento. O cliente disse que acho que foi trocado o cavalete, sei lá. Enfim, vamos tirar esse cavalete pra conferir. Trocar os oringos do tubo d'água que vai lá atrás também. Pra não corrigir vazar depois. Agora com acesso tá bom. E fazer essa limpeza aqui, né, João? Aí agora corrigir o robô ali. Colocar aquela caixa de conexão correta. Já bater o limpo acontado. Deixar ela limpinha. Arrumar ela certinha ali. Montar no lugar. Porque essas coisas não tá previsto no mão de obra, né? Aí fica perdendo mais tempo ainda, né? Você prevê só desmontar. Quando você vê, você tá arrumando conexão de caixa que não tem nada a ver. Mas faz parte, né? Tem que fazer o melhor possível. Vamos nessa. É, pessoal. Tá começando a subir na tabela FIP aí o C4 Picasso, né? Eu costumo dizer o seguinte. Depois que o serviço é feito na oficina francesa, o veículo sobe um pouquinho na tabela FIP. Tem que a gente dar um capricho melhor aí, né? Fica em melhor condição. Lavado tudo aqui na frente. Aquele monte de sujeiro, o trocador de calor. Vamos trocar as juntas. Colocar a junta nova de Vitton. Ele tava, além de muito sujo, colocaram silicone só na parte de cima do trocador de calor. E na parte de baixo da flange ali, nem trocaram a junta. Então, a gente agora vai corrigir. Fazer do jeito certo. Sem silicone e nada, né? Aqui também a gente tem que dar um bom talento aqui. Porque tem muito tempo que roda sem aditivo. Tá cheio de corrosão o sistema, né? Isso gera muita corrosão, mesmo no alumínio. Isso gera uma cavitação, na verdade. Começa a borbulhar o sistema água quente. Ela começa a cavar o sistema. E começa a ver umas corrosões parecendo corrosão de ferrugem, né? Mas é isso aí. Vamos dar um talento aqui e ver o que a gente consegue melhorar. Esse tubo aí parece que tá bom ainda. É só limpar ele, trocar os orinhos, tirar a sacola. Aí a transmissão toda limpinha agora. Lavou bem. O João bem caprichoso. Lavou tudo direitinho. Pra gente entrar com a junta original. O cavalete dele, vamos ver se tá bom ainda. Que ele trocou recente. A válvula termostática retirada no miolo. Vamos colocar uma válvula nova. Infelizmente essas mangueiras de arquinho que não vão mexer. Tem que encomendar. Essa mangueira é cara. Então, por enquanto, vai ter que ficar assim, infelizmente. Mas pelo menos vai parar de vazar esse sistema aqui. Colocar uma válvula nova. Porque esse carro deve estar gastão sem válvula termostática. Aí tudo limpinho. Sede de válvula, tudo certo. E do lado de cá terminar a limpeza também. Pra entrar o kit de transmissão. Mas já tá subindo a tabela FIP, né? Correr uma lixinha aqui na parte da tampa de válvula. Onde vai a junta. Pra ter um bom assentamento. Pra não vazar mais. Depois partir pro arrefecimento que tá podre, né? Mas é isso. O carro tá começando a receber uma moral bacana aí. C4 Picasso. Feito toda a limpeza aqui. Tá lavado tudo. Tudo limpo. Trocado os retentores ali, né? Na verdade, os retentores do compartimento de correia. O anel o-ring. Pra muitos não sabem aí. Tem um retentor do lado de cá. Vou mostrar aqui. Tem um retentor que vai aqui atrás. Do virabrequim. E atrás dele tem um anel o-ring também, tá? Então tem muita gente que troca retentor. Que volta a vazar. Troca retentor. Volta a vazar. Tem um anel o-ring ali dentro. Então quando a gente troca retentor. A gente já troca o anel o-ring. Atrás do guiazinho da bomba de o-ring. Tem um retentorzinho ali, tá? Você acha esse o-ring aí na Peugeot. Ele é muito baratinho. Só que tem muita gente que já me mandou mensagem. Passando aperto. Troca retentor. Troca de marca. Conho original. E nada de parar de vazar aqui embaixo. E é um anel o-ring que tem ali atrás do retentor. Você saca o retentor. Tira a polia do virabrequim. A polia dentada. Da correia dentada, né? A coroazinha. Você tira. E tira o pescocinho da bomba de óleo. Uma guiazinha. Atrás tem um o-ring. Tá? Porém aqui feito tudo isso. Tudo certinho. Motor lavado, limpo. Tudo certo. Só que não. Olha o vazamento aqui, ó. Olha aí, ó. Deixa eu pegar aí. O óleo ali, ó. Ó. A reta do meu dedo aqui escorrendo aqui, ó. Como a gente trocou o óleo, o óleo tá novo. E fica difícil de ver. Olha aí, ó. Tá vendo? No centro do vídeo aí, escorrendo. Tem um anel o-ring ali em cima. Onde tá o parafuso ali no centro do vídeo. Tem um anel o-ring ali atrás, tá? O que nós vamos ter que fazer, cara? Pois é. O pessoal dizem que no YouTube ninguém filma derrota. Essa aqui eu tô filmando. Vamos ter que tirar a correia tudo de novo. Tirar a poli-vê. Tirar a correia dentada. Tirar a polia. Tirar a bomba de óleo. Trocar o anelzinho o-ring que tem ali em cima, tá? Tirar o cárter. Pra tirar a bomba de óleo, você tem que sacar o cárter. Recolar o cárter. Recolar a bomba de óleo. Trocar o anel o-ring ali. Limpar de novo. Botar tudo de novo pra funcionar. Olha o retrabalho. Por isso que eu falo. Esses carros assim, muito mexidos. Roda a oficina. Muito mexido. O pessoal desanima às vezes a gente andar, tá? Você bem... Eu abri o coração pra você. E desanima às vezes a gente andar. Porque você não consegue avançar no serviço. Você para e volta a estacar zero. Para. Roda. Trabalha. Vai pra três dias trabalhando nesse carro. Né? O mecânico dedicado a terminar o carro. O carro começa a virar prejuízo. Se eu cobrar tudo do jeito certo por hora. O cara vai falar. Eu vou vender o carro. Vou te dar metade do valor. Essa é a verdade, tá? Então por isso que às vezes a gente não agenda veículo mais antigo. Veículo muito mexido. Tá? Não é crítica. Não é preconceito. Não é nada. É questão de negócio. A oficina tem que valer a pena trabalhar nos carros. Não adianta a gente ficar patinando. Pra fazer o bom trabalho. Não podendo cobrar o valor. Que seria correto cobrar. Se eu cobrar o valor correto aqui. O cliente vai desistir. Né? Não que eu esteja cobrando incorreto. Mas acho que vocês entenderam, né? Se eu cobrar por hora mesmo trabalhada. Vai ficar absurdo. E aí agora o João vai ter que parar. Eles vão estar tudo. Tudo lavado. Pronto pra entregar o carro. É isso. Faz parte, né? Mas eu tenho pensado, repensado seriamente os agendamentos aí. Alguns veículos. A gente fazer um sistema de entrevista. Pra tentar filtrar isso. Mas enfim. Fazer o que, né? Não dá pra adivinhar. Quando o carro chega aqui a gente, na verdade, vê a realidade do negócio. Tá aí. Tudo sequinho. Agora vamos ter que desmontar. Arrancar a carta. Tirar o óleo novo que foi colocado. Guardar em vasilha. E por aí vai. É. Não é fácil não, pessoal. Vamos nessa. Bom. Parece que acabou os vazamentos. Acabaram os vazamentos no C4 Picasso. Parece. Só parece, tá? Cara, aqui trabalhou. Eu não lembro nem a última vez que eu fiz a tomada. Estava tudo desmontado. Tivemos que lavar a transmissão por cima. O João lavou tudo. Lavou do lado de cá tudo. Trocou o cavalete. Infelizmente não tem mais aquela lata que segura os cabos aqui. Tivemos que ajustar aqui mais ou menos pra não ficar solto aqui. Corrigimos lá atrás. O João corrigiu a posição do engate do câmbio, né? Do encaixe. As conexões da transmissão. Fez um limpo contato ali. Tá tudo quebrado. Você aperta as conexões, solta os plugues. Enfim, é uma pena, né? Mas a gente foi e encaixou tudo no lugar. Tivemos a certeza de que todos os sensores encaixaram. A Comelec, o robô da Comelec ali, o motorzinho da troca de marcha, que tá fixado agora no local correto. Trocado o cavalete, tá? Vou mostrar o porquê. Ele falou que trocou recentemente, mas apertaram demais. Danificou, empenou o cavalete, que sofre muito calor. Peça plástica, pessoal, que você aparafusa no bloco, no cabeçote de alumínio ou de ferro, o torque é baixo, tá? É um quilo, por aí. Pra você não danificar, não danificar a peça, né? Que é de plástico, tá? Então o torque é pequeno mesmo. O pessoal aperta demais, achando que vai vedar. O que veda é a junta. E agora sim, ó. Aí, ó. Junto original, cavalete novo, válvula termostática nova. E, aliás, ele não tinha válvula termostática. Tava com cola e oca, né? Então agora nós vamos monitorar o funcionamento via scanner. Vamos ver se a temperatura tá correta, né? As mangueiras que estavam todas cortadas lá, a gente tirou pra ficar aquela monte de poluição lá. Ficar mais livre a área, né? Já que cortou mesmo, arrancamos fora, deixa sem mesmo. Quando o cliente resolver quiser mexer nisso aí, repõe a mangueira e vê se era vazamento, o que que era. Trocador de calor limpinho, tudo bacana, né? Feito o reparo, trocada junta. Trocou junta, né, gente? Trocador de calor? Trocou junta. Caramba, é muito servido esse carro. Junta da tampa de válvula também vazava. Trocamos a junta da tampa de válvula, torqueado certinho. Kit correia, o cliente tinha 10 mil ou 8 mil, coisa assim. Muito pouco tempo trocado. Porém, sujou de óleo porque não tiraram vazamento, colocaram a correia em cima ou não certificaram que parou de vazar para liberar o carro. E aí molhou a correia e perdeu a correia. Lá embaixo, a bomba de óleo foi totalmente reinstalada junto com o cárter, cola nova. Aliás, falando em cola, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Queria mostrar para vocês os silicones que a gente tem aplicado aqui na oficina com resultado muito interessante, tá? Nenhuma vez que a gente aplicou em transmissão automática, nos motores, aqui no cárter, foi aplicada a bomba de óleo. No caso, a gente aplica o cinza, né? O grey, 9838. E quando é original de fábrica o preto, a gente aplica o preto. Quando é o cinza, o cinza. A diferença é só a cor mesmo, tá? Só a coloração para ficar um serviço bacana. Sem sobrar excesso, assim, dar aquela borda cheia de silicone. É só aquele fiozinho. Mas a silicone é onde precisa ter silicone, né? Onde não vem de fábrica. Aliás, esse carro aqui foi... O maníaco do silicone passou nesse carro aqui. Tinha silicone até na varieta de óleo aqui, tá? Na borrachinha aqui, botava o silicone também. Então, silicone para onde precisa. E aonde precisa, a gente utiliza o Black 879 e o 9838 Grey. Da XC Automotive. Um carro, um silicone que eu tô gostando demais. Esse aqui, esses dois são de secagem rápida, tá? 10 minutos, já tem tempo de cura, né? Eu vou dizer que com 10, 20 minutos aplicou o carro, já pode jogar óleo e ligar o carro. Pelo menos aqui nunca vazou, tá? E nunca deu garantia, nunca voltou. Deixa que aplicar da maneira certa, obedecendo o tempo de cura. Principalmente limpando bem a região, deixando bem limpinho. Se quiser correr uma lixinha 1000, lixinha 800, pra ficar bem limpinho mesmo. E depois você dá o tempo de cura certo. Eu gosto de aplicar e limpar contato, tá? Por quê? Porque ele limpa e tira gordura. Se você aplicar 480, gasolina no local, fica aquela oleosidade, atrapalha o silicone. O próprio Davi da XC Automotive passou umas dicas bacanas pra gente aí. Aplicação de silicone pra evitar ficar dando garantia. E a marca é top. Excel, eu tô gostando demais dos produtos dessa marca, tá? Um abraço pro Davi aí, da XC Automotive. E aqui na questão do nosso Picasso aí, correias novas, folia também nova, de 70. Lá embaixo, por enquanto, tudo sequinho. Vamos ver aqui. Aí, ó. A bomba de óleo vazava ali, né? Sequinho foi trocado. Olha como é que ficou bacana, ó. Você vê, a bomba de óleo não ficou aquele silicone vazando, né? Aquele monte de silicone pra fora, como tava antes, quem pôde ver aí no vídeo. Se quiser voltar lá, você vai ver que tava com excesso de silicone. Agora, o silicone na medida correta, né? A quantidade correta. Tira o excesso certinho. E foi colocado a... Na verdade, nem tira o excesso, porque o excesso de dentro não dá pra tirar. Então, é aplicado da maneira certa pra poder, quando apertar, não sobrar muito, né? E ali em cima tem um anel óleo, que vai na bomba de óleo, tá? Na Peugeot, você encontra esse anel óleo, que é muito baratinho isso aí, tá? Não é nem cinco reais por aí. Você troca o anel óleo e para de vazar. Olha aí, ó. Olha o cárter também aqui, ó. Bem coladinho, sem excesso de óleo. Aquele coxinho ali, o cliente já tinha trocado ele. Porém, aquela bucha ali tomou óleo, aquela bucha que vai ali atrás, é raramente trocar isso. Mas como ela tomou muito óleo, ela tava estourada. Então, encomendamos uma bucha nova. Foi colocada uma bucha nova. Cara, eu vou dizer, o que esse carro passou de manutenção, o cliente vai estranhar esse carro quando ele for andar, tá? Que o carro tava muito, muito ruim de suspensão. Motor quase três dentes fora do ponto. Arrefecimento vai entrar limpeza agora. Botamos o detergente, fez a limpeza do sistema, colocar a aditivação da Tirreno, original do veículo. Limpeza no sistema de freio. Fez a sangria de freio. Pessoal, dá muito trabalho. Lavamos aqui tudo. Aproveitamos, lavamos lá o servo freio. Batei um jet preto lá pra ficar bacana. Então, a gente faz o possível pra tudo ficar bem, né? Lógico que isso tem um custo, né? É uma mão de obra especializada. É uma mão de obra de maior cuidado, maior talento, né? De maior capricho, vamos dizer assim. Então, isso tudo tem um preço, né? Mas, o importante é que a qualidade, o cliente aqui tá prezando por qualidade, a qualidade tá sendo aplicada, né? É isso. Recolocado já coxinhas, tudo montado, o veículo em marcha lenta. O João deve ter colocado já reserva de adaptativos aí no scanner. Vamos deixar monitorando ele, ver se a válvula Temosat vai abrindo no tempo certo, armar a ventoinha certinho. Pra depois a gente poder aplicar a aditivação, ver se tem algum vazamento e entrar com aditivo definitivo pra liberar pro cliente, tá? Outra coisa. Ainda vai ter que mexer em amortecedor nesse carro. Pra você ter uma ideia, tem uma ideia, né? Vai ter que mexer em amortecedor. Lembra que o freio traseiro tava com a apacheira menor, escapando? Pois é, desmontamos aqui o conjunto, o disco, a gente tentou economizar mantendo ele pra que o cliente não gastasse com isso. Porque o disco desse carro, ele é um cubo completo, tá? Ele não é só disco de freio. Essa versão aqui, ele é um cubo de roda com rolamento, pista de ABS e disco, tudo numa peça só. Então ele é meio caro, tá? Ele é meio caro. por volta aí de 600 e poucos reais o par dos discos dos dois lados. Porque ele é um cubo junto com disco, com rolamento e pista de ABS. E a gente põe coisa de qualidade, né? Põe freemax, hiperfreia, essas coisas de qualidade. E a pinça, ou a pastilha, logicamente, uma frasezinha top. Aí ficou um conjunto bacana. Esse carro aqui tava com pinça menor, ou pastilha menor, travando a roda. Isso danificou o rolamento, tá? Provavelmente trabalhou muito aquecido, o rolamento vazou a graxa e ficou seco. Geralmente, uma roda aqui tava chiando o rolamento. Tinha que trocar por causa do rolamento. E aí, do outro lado, também a mesma coisa. Como é que ficou bacana? Disco novo, pinça pintada, aplicado antes de ir na pastilha. Então, agora não vai ter ruído, né? Depois a gente vai fazer o teste do freio elétrico, feito o estacionamento elétrico desse carro, tá? Outra coisa também, depois que suspender o carro, vou mostrar. Ele tava sem os batentes traseiros. Tivemos que colocar batentes originais, mexer no amortecedor e não trocar os batentes. Vou mostrar pra vocês, ó. Aí, ó. Batentes novos instalados, tá? Original. Feita a limpeza aí tudo. Agora sim, se o veículo fizer fim de curso, não bate seco no amortecedor, estraga o amortecedor novo que o cliente instalou lá na... na região dele, lá na cidade dele. Com o batente, vai preservar o amortecedor e vai dar conforto, né? Se tiver alguém sentado aqui atrás, não vai dar aquela pancada seca, né? Que incomoda o passageiro, tá? Bom, tá eliminando as mãos suína, né? As mãos suína estão indo embora. Onde que tinha cola nesse carro? Só não tinha cola na tampa de válvula, por milagre. Tinha cola no cavalete, cola no coletor de admissão, trocamos os oringues todos. Cola, excesso de cola na bomba de óleo no carro, tivemos que corrigir, recolamos tudo, parou de vazar, trocamos as oringues. Cola na vareta de óleo, tá? Na vareta de óleo. Cola no TBI, tinha TBI, o TBI tem uma borrachinha, nem precisava, essa borrachinha é muito raro ter que trocar, eu não me lembro da última vez que eu troquei essa borrachinha, ela não dá problema, só você limpar e colocar de volta, meter o cola. Eu acredito que seja o seguinte, pra ter cola em tanta coisa assim, no TBI, coletor, o mecânico devia estar achando que estava fora do ponto, que estava entrada de fossa de ar, que esse carro, com tanto que ele estava fora do ponto, ele não dava marcha lenta. E aí você olha no mapa do scanner, interpreta que tem um, o mapa com a entrada de ar, porque o mapa está alto, a leitura de mapa é alta. Isso daí você põe, tem entrada fossa de ar, e começa a meter cola em tudo pra vedar, o problema não é a cola, o problema é fora do ponto, o mapa fica alto, tá? Se ficar fora do ponto, qualquer veículo fora do ponto altera a leitura de mapa, e o carro não dá marcha lenta, fica com consumo elevado. Então assim, de brinde aí, o cliente resolveu os vazamentos, colocamos uma correia nova, e ainda ganhou de brinde a correção do ponto original. Agora ele está fazadinho no ponto original. Olha que marcha lenta, né cara? Olha só. O carro está sereno, e olha que a gente nem começou a fazer o serviço, nem entregou o carro ainda. Ainda vai passar por uns procedimentos ainda. Uma vez vai dar tempo de trocar o óleo, né? Da transmissão. Não sei se vai caber no orçamento. Tem tanto serviço nesse carro. Mas é isso aí, vamos em frente, está começando a subir na tabela FIP. Bom, aqui nos amortecedores do C4, o João já soltou aqui da manga de eixo, então ele está fixado. Esse está fixado, apesar de que ainda é original, o cliente disse que parece que recondicionaram o amortecedor. Não sei se não achou opção para compra, recondicionaram ele. Vamos testar esse bancado, tá? Porque, assim, eu não sou contra recondicionar. Eu aqui, na verdade, eu ainda não vi um recondicionamento de qualidade. Eu ainda não vi um serviço que foi feito no amortecedor que não deu problema em tão pouco tempo. Por isso que eu não aplico aqui e não posso dizer que fica bom ou não fica. Agora, se alguém aí sabe que recondicionou e não deu problema, não vazou, não tirou conforto, não comprometeu segurança, eu acho uma peça muito perigosa de se fazer recondicionamento, né? Melhor botar novo. Mas talvez aqui tenha sido uma decisão por falta de opção de peça, não sei, né? Eu não estou aqui para julgar. Mas a ideia é que a gente vai inspecionar. Por quê? Porque se foi recondicionado e não tiver segurança, não vai poder ser aplicado. Vamos ter que colocar um novo aí. Ele está fixado desse lado, Dá para perceber, né? Apesar de estar solto aqui. Olha do lado de cá como é que está. Esse carro está, quando andava, a suspensão está batendo para caramba, tá? A gente achou um monte de coisa, trocamos pivôs. E olha só, está solto, o amortecedor está solto. Olha lá, está andando ali em cima. Então assim, não sei se não apertaram o suficiente ou esqueceram de apertar ou aconteceu alguma coisa. Nós vamos desmontar para ver. O cliente aprovou. Então eu falei para ele que por enquanto troca só o kit aqui em cima. Mas que a gente vai inspecionar esse amortecedor que ainda é original e foi recondicionado. Se estiver vazando com folga na haste ou qualquer outro problema mais grave, aí vai ter que entrar no orçamento. Se ele vai aprovar é uma outra história. Tá bom? Eu estou vendo aqui uma outra coisa, ó. Cola, silicone na tampa traseira, ó. Ó. Silicone na tampa traseira. Essa transmissão já passou reparo na tampa traseira. E já por ter colocado silicone já indica a qualidade do serviço, né? Mas é isso. Mais uma surpresa. Vamos em frente. Pessoal, C4 Picasso. Trocado aí os dois amortecedores, tá? Por quê? O amortecedor que estava aqui ainda era original porém remana faturado. O daqui do lado esquerdo que é aquele que estava solto, né? Que vocês viram que estava solto aqui. Ele estava extremamente duro mas muito duro o acionamento. Você aperta ele no chão assim e ele... Você não conseguia apertar com uma mão só. Mal conseguia com as duas. Só colocando mesmo uma madeira na mão e fazendo muita força. Quer dizer, ele tão duro assim primeiro. Ele tira a estabilidade do carro que ele tem que fazer o amortecimento e ele estoura o coxinho. O coxinho superior estava muito estourado e foi trocado há pouco tempo aí pelo que o cliente falou. Resumindo, trocamos, colocamos dois monro aí, tá? Dois específicos desse carro, do Picasso mesmo e dois kits de batente, cor e forrolamento. Tá? Tudo novo. Então, aí matou o problema, gerou estabilidade de novo e voltou a segurança do carro. Agora, tem um problema aqui na direção, né? O articulador ainda é original mas tudo bem. O articulador até que está bom, não está ruim. Mas identificamos um problema, o cliente tinha pedido para ver o seguinte, aqui desse lado tinha uma coifa rasgada desse lado. Só que o carro estava vazando o óleo em tanto lugar que parecia que o óleo estava vazando e que rasgou a coifa. Mas identificamos um problema, foi colocado o fluido errado na direção e aí a coifa rasgou porque o óleo está vazando de dentro da caixa de direção caindo na coifa, tá? Então, dá para ver aqui, está empossado ali um óleo vermelho lembrando que o fluido DA ou o fluido LDS que é o fluido dessa direção ele não tem essa coloração. Isso aí é fluido de direção hidráulica comum. O pessoal vai completar completa com o fluido errado. Provavelmente é isso. Então, vamos ter que trocar o fluido para ele não rodar assim com a bomba errada mas a caixa de direção a gente não trabalha com o reparo dela. Então, o que ele vai ter que fazer? ele vai ter que levar em uma especialidade de caixa de direção. Posso até recomendar uma aqui na cidade vizinha mas enfim como ele é de longe pode ser que ele queira fazer por lá. Agora, o vazamento está muito pouco porque pelo que eu conferi na vareta de óleo da direção ainda tem muito óleo em excesso botaram em excesso talvez para vazar e continuam em excesso então é pequeno o vazamento mas ele vai ter que parar para ver isso aí mexer na direção. A gente vai até onde a gente mexe onde não mexe eu não vou me meter, certo? Do lado de cá também o João já montou o amortecedor deixa eu ver aí está tudo montado já no lugar aí peça zerada é outra coisa, né? Limpou mola a borracha do batente está zero ainda aí é tudo novinho coifinha batente novo aqui dentro tudo certo, né? Bacaninha então kitzinho monro agora vai ficar chique esses carros, cara pivô, novo acho que é beleta também deixa eu ver beleta também, né João? é beleta nova nakata quer dizer, agora vai ficar chique, né? já mostrei o batente traseiro freio traseiro já mostrei bom, está caminhando para o fim aí o cliente depois ficar com esse dever de casa aí da direção pronto, pessoal agora sim feito toda uma limpeza trocador de calor tudo limpinho trocado junta retentor recolado o cárter tá vendo? tudo certinho ó já funcionamos aí algumas pelo menos uma hora aí no elevador tudo seco tá? retentor de correia o anel órig que vai aqui atrás da bomba de óleo bomba de óleo recolada já trabalha, né João? aqui já não foi a gente não mas não está vazando não vou nem mexer agora ele está com cola na tampa traseira aí já não vai cola então por enquanto a transmissão nós não vamos mexer não a não ser que o cliente queira fazer alguma coisa tá? é... bom tá aí tudo seco o coxinho ele já tinha trocado mas estava com um buraco aqui porque o óleo que pegou aqui estourou essa bucha, né? então a gente trocou o refil dela aqui porque estava batendo nela achei que era o coxinho estourar na verdade o coxinho é novo mas não trocaram essa bucha aí ficou batendo aqui seco batendo ferro com ferro colocamos uma bucha nova resolvido do lado de cá também trocado coifa que praticamente não tinha coifa da Mocinete que estava jogando graxa para todo lado lavamos do que deu aqui e também a coifa da direção né? colocamos nova porque era questão daquele micro vazamento aquele início de vazamento até para que o cliente possa levar em algum lugar sem pingar em nada chega lá o profissional trabalha de novo é isso amortecedores deleta tudo bacana, né? agora vamos baixar o carro e finalizar a parte de cima ali para dar uma volta com esse carro ver como é que vai ficar se for necessário também tá aí pessoal todo o material retirado do C4 Picasso o veículo está pronto olha o tanto de peça que sai desse carro vocês desculpem o som está muito ruim porque está chovendo muito, muito ultimamente aqui na oficina então o telhado bate a chuva na lata ali e faz uma barulheira danada mas eu vou tentar preciso finalizar esse vídeo porque o cliente foi avisado de buscar o veículo senão eu não consigo gravar amortecedores aí recondicionados substituídos colocamos um kit de monroe são bons amortecedores também caiava monroe você está bem servido amortecedores específicos para o C4 Picasso que é difícil encontrar tá aí o kit trocamos até as arruelas as genuínas porque estavam sem borracha e estava batendo danificada os kits de enriquecimento fluido da total da direção lembrando que a total mudou agora a embalagem então as embalagens de fluido da total todas agora são assim ficou até mais fácil identificar aí o produto aditivo junta do coletor aí tem aditivo de combustível bieletas fit de combustível trocador de calor genuíno foi feita a sangria de freio pivô o cavalete d'água que o cliente disse que trocou recentemente tivemos que trocar de novo olha o estado disso pessoal olha só cola que não acaba mais silicone que não acaba mais essa junta aqui a gente substituiu colocou o original não vai silicone nessa peça é só a junta original de chapa metálica reaproveitar a junta a junta tá podre toda podre com cola com silicone então é uma nojeira infelizmente um serviço muito muito ruim lamentável válvula termostática não tem cadê a válvula termostática não tem então é infelizmente é isso o dinheiro vai todo no lixo serviço mal feito quem toma prejuízo é o dono aí a coifa da direção substituída por enquanto não vazou mais a direção o cliente vai observar se vai voltar a vazar freio traseiro utilizado uma pastilha que não é desse carro pastilha de outro veículo olha o que aconteceu danificou tudo disso travou a roda ficou com a roda travada rodando roçando esquentou a roda danificou o rolamento enfim um samba foi um samba então trocamos disso para astilhas traseiros disso fremax para astilha frase de boa qualidade enfim mais um monte de peça que vocês acompanharam na revisão tudo prontinho e o veículo está ali prontinho agora limpinho tudo bacana revisado fizemos os testes andamos com o veículo tudo limpinho arrefecimento joia está vendo vou pegar o LED aqui arrefecimento limpinho bacana lavamos o reservatório trocador de calor limpinho bacana aqui na região da correia tudo sequinho nenhum vazamento tudo certo tudo limpinho sangria de freio feita cavalete novo volta termostática agora o veículo vai ficar mais econômico tem válvula termostática agora infelizmente perderam aquela placa que vai aqui a gente não tem para repor e segura as conexões mas melhoramos aqui passamos ela no lugar melhor lá atrás corrigido também com a meleque tudo que estava errado ali limpeço de TBI reset filtros novos tudo bacana o carro está joia joia está aí pessoal veículo finalizado C4 Picasso está prontinho aí para o cliente buscar de longe está inscrito aí para o canal acompanha os vídeos estava doido para trazer o carro para acertar o carro de tanta dor de cabeça que vinha tendo aí agora o pessoal sempre vai ficar fazendo perguntas quanto gastou quanto não sei o que isso aí o cliente provavelmente vai estar aí comentando nos vídeos talvez então se ele quiser ele mesmo responde aí não vou ficar falando o valor investido no veículo mas vou te dizer deu muito trabalho e não ficou barato consertar isso tudo mas é aquilo o cliente precisa do carro joia o carro é excelente eu tenho um carro desse é exatamente igual ao meu carro e eu sou muito satisfeito com esse carro gosto demais da C4 Picasso é um carro que tem extremo conforto segurança motor excelente então não tenho o que reclamar carro excelente então o cliente queria poder curtir o carro com mais tranquilidade está aí carro prontinho feito no talento beleza? vamos encerrar o vídeo vamos parar por hoje e aí pessoal curtiram o vídeo? vocês gostam né vocês gostam de ver o corpo estirado no chão vocês gostam de ter aquele BO brabo para vocês curtirem né eu sei que vocês gostam eu fiz uma enquete lá no Instagram quem não acompanha a gente no Instagram está perdendo muita coisa legal fizemos uma enquete lá se eu postava um vídeo sobre esse carro no YouTube ou se eu postava um outro vídeo que vai ser postado em breve sobre um BO novo um BO que a gente pegou novo lá na oficina da transmissão AL4 um problema que a gente teve que fazer a transmissão inteira e aí o pessoal topou o que? a mão suína o povo gosta de ver o corpo tirado no chão o sangue o povo gosta no bom sentido é claro bom, espero que vocês tenham gostado vale um like né dá um like aí dá um curtir não custa nada para vocês não custa nada para mim é muito legal porque isso eleva a moral do canal o YouTube exibe meus vídeos mais dentro da rede tá? muito obrigado pessoal por ter assistido o vídeo ano que vem tem novidades como eu disse estamos trabalhando uma filmagem nova estamos pensando em formas de filmar diferentes no canal vamos mexer um pouco vamos tentar mudar né comenta aí embaixo se você quer um modo dia a dia ou se você prefere um modo focado no veículo de início ao fim porque as vezes no dia a dia pode ser que conclua o carro e não saia no vídeo mas vai mostrar um pouco de muitos carros né já esse mostra muito de um carro só então veículo vocês acham legal aí o que eu gostaria de ver vocês comentando Instagram Roboficina Francesa segue lá muito legal o nosso Instagram vocês estão perdendo bastante coisa e os outros canais que você segue também a maioria também tem muito conteúdo legal no Instagram então você está perdendo tempo de não seguir no Instagram ah mais uma rede social faz o seguinte elimina uma rede social que você já não usa mais e adiciona o Instagram na sua rotina você vai ver que é bem legal vale muito a pena o que mais agenda de janeiro está quase toda acho que repleta eu acho que eu só tenho agenda só em fevereiro e a gente tem um recesso agora em dezembro ainda a gente para a oficina no dia 18 e volta no dia 2 de janeiro tá então a gente dá um tempo aí para descansar a cabeça um pouco que as minhas férias como empreendedor a gente não tem férias CLT então a gente escolhe um dia do ano um período esse período é bom porque festas mesmo já é só BO mesmo então a gente já para a oficina e tira um recesso aí para descansar com a família beleza bom ainda vai ter mais um vídeo não vou me despedir de 2020 ainda ainda vou fazer um vídeo sobre isso ano que vem vou falar das novidades que a gente quer implementar muita coisa bacana eu espero que 2021 seja um ano melhor pelo amor de Deus 2020 foi um ano louco bem louco tá muito obrigado fique com Deus até o próximo vídeo grande abraço tchau tchau